E aí galerinha do canal Diego Gabriel Gamer, Diego Gamer Nara Vou fazer esse vídeo aqui de desculpa Porque eu acabei de postar, subir um vídeo aqui no meu canal Diego Gabriel Gamer E o vídeo que eu subi ficou com a imagem do Do Antônio Fagundes de ponta cabeça Quando ele tava jogando o jogo Então eu vou repassar de novo os vídeos Que o Antônio Fagundes tá jogando sem piscar Ele tá jogando sem piscar o DLS Avance Parte 2 E o vídeo que ele joga, que ele conversa com o Thiago Leifert No programa lá Que era do Faustão Que agora tá o Thiago Leifert apresentando Que também ficou de ponta cabeça Bora lá ver esses dois vídeos Primeiro vamos ver o Antônio Fagundes Concentrado no game Bora lá Parece que tá empatado Não sai dessa parte Cara o bichinho nem pisca hein Morreu Morreu? Morreu Vai tentar de novo Bora lá agora ver Antônio Fagundes no programa lá Conversando com o Thiago Leifert Bora no videogame também Eu fico até de noite Mas você gosta também né Eu gosto no videogame sim Na pandemia não jogou muito não? Não, eu joguei um pouquinho Mas tô jogando também O que que você gosta? A Last of Us Ah, tá jogando Last of Us Um ou dois? Eu tô no dois agora Que o um já tinha acabado Jogaço Aí sim Antônio Fagundes no Last of Us Alô meus nerds amiguinhos Olha só Fagundes Momentos de tensão Olha lá Olha lá Olha lá Nem pisca o bichinho Esse é gamer de verdade galera Galera Queria pedir desculpa Pelo O meu vídeo Que eu fiz a notícia Do Antônio Fagundes Jogando Last of Us É Ficou de ponta cabeça o vídeo E eu tô Passando esse vídeo aqui Vou subir esse vídeo aqui no canal Mas pelo pedido de desculpa Pelo vídeo do Antônio Fagundes A notícia Beleza galera? Porque ficou de ponta cabeça o vídeo É isso aí galera Se inscreva no canal Curta e comenta E é Diego Gamer E é Diego Gamer Ficando por aqui E é nóis Até a próxima Um grande abraço Diego Gamer Valeu E é nóis Abraços e tchau 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 Tchau